Olha, em Rio Preto, uma família está sendo investigada, suspeita de tentar vender um bebê recém-nascido. Joyce Cremonese está em frente à Delegacia da Mulher e ao vivo conversa com a gente. Joyce, bom dia pra você. Com quem que está essa criança? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. De acordo com informações do Conselho Tutelar, o bebê de quase dois meses está abrigado no Projeto Teia. Para que o pessoal de casa possa entender melhor essa história, segundo o boletim de ocorrência registrado pelo pai, o bebê que nasceu no dia 3 de julho, ele estava com a mãe e ele solicitou um exame de DNA para confirmar a paternidade que posteriormente foi confirmada. Ele ficou sabendo depois disso que essa mãe entregou o bebê a uma conhecida mediante um acordo de adoção e que o avô teria pedido um dinheirinho para poder ficar com essa criança. Ele, segundo a mãe, né, ela se defendeu ainda de acordo com o boletim de ocorrência, dizendo que ela só entregou essa criança a essa conhecida até que as coisas entre ela e o pai da criança estivessem mais calmas. O caso já chegou ao conhecimento da Vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto e a Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar o caso. Casa Grande. Tá certo, Joyce. Obrigado pelas informações. Lembrando que existem meios legais, né, de fazer a entrega da criança para a adoção, caso a mãe não tenha condições aí de cuidar do filho. Por isso que é fundamental, então, buscar informação, gente. É contra a lei, não pode realmente vender, comercializar, pedir ajuda, nada parecido, nenhuma definição que você queira aí. Não pode vender uma criança, gente. Isso é óbvio, né? Então, por isso que realmente existem meios legais para isso. Quem está passando uma situação complicada, difícil, está desesperado, não sabe o que fazer, procure, então, aí o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude também, que podem trazer informações e, claro, prestar esclarecimentos da melhor maneira possível, para que a criança não sofra e para que realmente a mãe ou então os familiares não se envolvam em um crime. Então, vamos lá.